E aí pessoal, beleza? Aqui na GA 050 Voltando para a casa, chegando em trindade agora O microfone está solto aqui Só tem... De camisa Está prendendo aqui em outro lugar para ele E aí Pronto Chegando aqui em trindade Aproveitar aí, logo de início Pensei no vídeo aí Pediu uma força lá Para o pessoal aí do meu canal Com um colega aí Tem um colega aí que está passando por dificuldades, né? O caminhão dele lá está... Está dando muito problema Está dando muito problema E ele não está conseguindo nem... Nem da manutenção do caminhão, certo? O caminhão dele está muito ruim de pneu Está vazando o... O compressor E vazando água na junta do cabeçote, se não me engano Pneu não tem praticamente Pneu não tem praticamente Para quem não sabe quem é O nome do canal dele é Vida na estrada É o Sidney Junior Eu não Eu não O conheço, certo? Mas... Eu vi um vídeo Eu vi lá e vi que estava passando por dificuldades, né? Eu vou ajudá-lo com alguma coisa, certo? Pago um dinheiro Pago um dinheiro Mas também... Dessa maneira, né? Informando... Os inscritos aí Da situação dele Então quem puder aí Dá uma forcinha lá O canal dele é Vida na Estrada Chama Vida na Estrada O nome dele é Sidney Junior Positiva Eu tive que trocar o compressor do meu caminhão já Mas foi antes de começar a trabalhar Eu abri o... Como é que isso foi? Eu abri o... Como é que isso foi? Eu abri o capô E aí E aí Eu abri o... E aí Eu vi que estava vazando E aí O cara soltou pra mim que não compensava recondicionar ele E aí E aí Eu coloquei um... O compressor do 124 Eu acho que é 124 mesmo Ele tem dois pistões Ele vai usar... Ele tem dois pistões Ele enche mais rápido Ele enche mais rápido E aí E aí E aí E aí E aí Acho que tudo ficou dois mil e pouco O compressor foi uns mil e oitocentos E ai ainda teve a mão de obra pra colocar ai Vou dar uma aciota aqui porque sinal to fechando Então quem puder dar uma forçê pra ele lá fica ai o recado dele Ele ta precisando ter um objetivo É vinte mil reais de arrecadação Certo que ele tem lá Vou deixar o link ai na descrição do vídeo O link da vaquinha e os dados da conta dele Certo 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 E depois eu saio em Goiânia praticamente na Avenida Perimetral Que é que eu tenho atravessar Ali que é vuxo Obrigado. Obrigado. Vamos carregar aquela soja que eu carregava ali na Santa Bárbara, carregar na roça, é que você já sai ali, já dá aqui nessa geo aqui, ó. Agora lá para o Palmeiras tem que pegar a gelada de 50 ali, ali tem um stop que é bravo, vou vir carregar. Obrigado. 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 ali para descarregar, tinha 3 na minha frente, mas demorou até descarregar o primeiro e a hora que chegou na minha vez o pessoal para almoçar, só que eu para adiantar um pouco ali eu já vi logo a boca da carreta ali, já para ir adiantando. Já ajudei o farelo a cair um pouco, senão eu ia perder mais, pelo menos meia hora lá. A gente cai de lá, já aproveitei e tomei um banho, esse negócio de meter com o farelo da carreira. Suja toda. O que é isso? O que é que não está ligado? O que é isso? A gente vai dar nada mesmo. Ainda não! Ou display, não está ligado. Ainda não. Acesse o nosso site www.hub.com O que é isso? 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 O que é isso?